Eu sou a Lara Luíza, sou mãe quilombola, pesquisadora da minha própria história, da nossa ancestralidade. Sou de Minas Gerais, descendente do quilombo de Campo Grande, do quilombo de Palmares. A gente não nasce negro, a gente se torna. Então, tornar-se negro é você tomar essa consciência que você não descende da história trágica da escravidão. Nós descendemos de reis e rainhas que foram sequestrados na África e reinventaram esse país, construíram debaixo de muito sangue, muito suor, essa cultura brasileira, esse jeito de ser brasileiro. Junto com os indígenas, junto com a população europeia, a gente construiu um legado maravilhoso. E ter a consciência principal da gente perceber que nós não somos iguais, que não tem problema nenhum nisso. É que a diversidade nos enriquece e o respeito nos une sempre. É esse que é o espírito da consciência negra, assim, pra mim, quanto uma mulher quilombola. É esse que é o espírito da consciência negra, assim, pra mim, quanto uma mulher quilombola.